6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, tragédia na rodovia de acesso a São João Evangelista. Uma curva perigosa da MGC 120 ceifou a vida de sete pessoas passageiras de um ônibus que saiu da capital mineira com destino a Minas Novas, no Vale do Jequitionha. Abuso, pelo menos três casas foram incendiadas no distrito de Era Nova, em Alpercata. Criminosos armados deram ordem de desocupar os imóveis e, de posse de gasolina, atiaram fogo incendiando os pertences dos moradores. Um homem foi preso. Tiroteio no Vale do Mucuri, uma tentativa de homicídio no bairro Altino Barbosa, em Teoflotone, movimentou as forças policiais que ocupam a cidade com operações. O morador foi identificado e a polícia corre contra o tempo para prender os criminosos envolvidos nas facções. E aconteceu há pouco, em Governador Valadares, uma tentativa de homicídio assustou os moradores de um bairro da cidade. O muro e o portão de uma casa foram atingidos por vários tiros. Eu te conto onde foi agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record